A Autoridade de Proteção Civil se estabelece em centro de operação na Comunicação Integrada, IHRA, Município de Sira. A Autoridade de Proteção Civil, alô na coordenação com a instituição relevante, parceiro nacional do Internacional Sira, onde colhe a Conaba Plano, estabelecimento, centro de operação na Comunicação Integrada, e a Município de Sira, a Tubele responde no apoio à comunidade e à situação de emergência. Presidente da Autoridade de Proteção Civil, superintendente Ismael da Costa Babu-Rateten, Plano, ato estabelece centro de operação na Município, IHRA, a Tubele rala o atendimento da comunidade Rolalais. A técnica mais é nos Estados Unidos da América, como a Austrália, e a polícia da Austrália vem a base, a TNPDP, em colaboração com a técnica, a produção civil, a técnica, a corjeira geral, a penteira, para a ato haré, e a ato, por recomendação, e fato, nem mesmo, mais importante e adequado para ver a instalação de operação na Município Futuro. O acessamento técnico lá é lá, e a Tubele tem excelência comando geral, secretário de operação civil, excelência ministro, e para a decisão. E a centro de operação na Município, instala-se, instala-se a Dili, e depois o local de Ramos está em município, centro de operação nacional e centro de operação em município, para a ato haré, facilita a coordenação. E tudo até, quando há declaração de alerta, nem a declaração na Município, presidente, autor de município, mas a declaração. Significa que a coordenação, recursos na Município, não é município. Ando centro de operação, não é município, não existe. Tuir Ismael Babo, instalação centro de operação NE, e se retam fundos Rússia e Mudança Climática Verde, no parceiro Rússia-Austrália, no Estados Unidos-América. João Carlos Tomás Soares, GMN.